Fala Nação Botafoguense, meu nome é LK, eu tenho 35 anos e vim aqui para poder ajudar o Botafogo rumo aí a Série A de 2021, então espero o apoio de vocês e vou fazer o máximo possível para ajudar meus companheiros para a gente ir em busca desse objetivo. Tchau, tchau.